Que o futsal é um esporte dinâmico a gente já sabe, mas mesmo assim, muitas vezes ele ainda surpreende com a sua velocidade. Em questões de segundos, muitos lances importantes podem acontecer. O goleirão Caio do Santo André Entele salvou o time duas vezes em questão de segundos. A primeira defesa foi nesse chute do Carlão e a defesa no rebate. Então a bola foi para o campo de ataque, com o Santo André quase marcando o seu gol. Aí no contra-ataque, o Cascavel chegou com perigo de novo. Mas Caio estava lá e se esticou todo com o pé para bloquear o passe e fazer a defesa. Mas convenhamos que a defesa mais bonita de fato foi essa no chute do Carlão. E por isso, ela leva o prêmio de defesa Vedacity da semana. E aí E aí Tchau, tchau.